Preocupação negatou-se Rede Defensor Diretos Humanos e, a terça semana, liu-se conferência à imprensa e a salão-fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste Fontil, Caico Lidili. Coordenador Rede Defensor Diretos Humanos, Inocencio Xavier Hateten, durante a implementação do estado de emergência da Huloc Nodarruac, pessoal autoridade de serviço, linha frente balum, inconsistência, não la implementa tuas regras do estado de emergência, não viola cidadão balum, não becumpre quarentena e a direita aspiração. No balão, gente, fale-se a detenção com a prisão, não bec, agente de polícia trata-se a detenção criminosa. Preocupação hiracne, buras lutar, vai hirar aspecto de implementação de autoridade sira, ratudo inconsistência para a implementação de regras, não bec, 2.8 do irmão. Não é, a situação real necessita de um ato de estado de emergência na extensão, no período da Huloc Nodarruac, no resultado, se o infante rumo, o estado este consegue alcançar. Mas vemos, hoje, aquela preocupação bala, hoje, aspecto dos direitos humanos. Direito da informação no tratamento digno, vacira e a quarentena com isolamento. Ter perspectiva de direitos humanos, se a situação assorta o Covid-19, o estado precisa de uniforme medidas urgentes, ato de controle de transmissão de vírus, mas bem, medidas de sira que têm que ser proporcionadas, não discriminativas, transparentes, não rodurações específicas. Medidas respeitadas à restrição de direitos na liberdade sira, têm que ter intenção, ato de alcançar metas na saúde pública. No label, usam, falem medidas de sira que nem, ato de remate e mania, aspiração, justifica ato de violência, o hanessan, arbitrária. Também, ter perspectiva, rede de defensor de direitos humanos, Niancatec, o estado precisa de uma medida urgente, mas bem, medidas de sira que tem que ter transparência no label, viola o cidadão sira que o direito, ato de acesso a qualquer informação, nem regra a estado de emergência, permite. Carinho dos Santos, Jame dos Santos, GMN